Falando em movimentos cinematográficos, você sabe exatamente o que é o impressionismo francês? É sobre isso que eu vou te falar aqui hoje um pouco sobre como e quando surgiu essa linguagem, um pouco da sua identidade e os principais nomes e filmes dela. O impressionismo francês vai surgir ao fim da Primeira Guerra Mundial. E aqui eu abro um parênteses para dizer que nós de hoje enxergamos estes momentos históricos como pré ou pós Primeira ou Segunda Guerra Mundial simplesmente como um ponto na linha do tempo. Mas para as pessoas, para os países daquela época, o impacto de uma guerra era muito forte e transformador no amplo sentido da palavra. Então você tinha muito da sociedade mudando por causa de uma guerra. E como a gente bem sabe, as artes são sempre muito afetadas por tudo que passa ao redor do mundo. No momento em que acaba a Primeira Guerra Mundial, a França está completamente devastada. Mas a França era também considerado o berço do cinema. Com essa nova situação, ela vê as suas produções cinematográficas, que eram muito fortes porque a França tinha uma produção muito ampla e estúdios muito grandes. Ela vê este momento indo ladeira abaixo. As produções estão escassas e a exportação, que era a geradora do maior lucro das produtoras, está basicamente chegando a zero. Uma coisa que a gente precisa entender também sobre o cinema desta época é que neste começo da história do cinema, os filmes eram vistos como simplesmente uma forma de entretenimento. Não existia uma visão artística para eles. Então, neste momento, pós Primeira Guerra, em que os grandes estúdios estão tendo grandes problemas, as produções estão diminuindo, as exportações chegando a quase nulo, é o momento em que os diretores, alguns diretores de cinema francês, vão ver uma oportunidade de transformar como o cinema é feito. E transformar ele de uma forma de entretenimento para uma forma de arte. A câmera aqui agora vai deixar de ser simplesmente espectadora, como se você estivesse vendo um teatro filmado. E ela vai fazer parte da história e da linguagem cinematográfica, sendo também uma condutora da narrativa. Os diretores franceses que fizeram parte deste impressionismo francês, na verdade, faziam parte de um grande grupo que chamava Vanguarda. A Vanguarda era composta por cineastas europeus, numa fase pós Primeira Guerra Mundial, que estava quebrando com todos os padrões do cinema, que muitas vezes era importado dos Estados Unidos, e criando a sua própria linguagem. Mas quais são, então, as características dos filmes que fizeram parte do impressionismo francês? Vale lembrar que a gente está falando de um período ainda do cinema mudo. Então, a gente está por meados da década de 20, em que você tinha imagens seguidas de textos, uma tela preta com um texto indicando as falas, ou uma narrativa, alguma coisa assim. No momento em que surge o impressionismo francês, você vai ter cada vez menos texto, menos palavras, menos diálogos, e muito mais foco nas cenas. As cenas, por sua vez, são como construções de poesia. Com a maior importância da imagem que está sendo construída, de cada plano, a gente vai ter mais uso de técnicas de efeitos visuais, como sobreposição de imagem, distorção através do uso de lentes. As temáticas também vão sair um pouco daquela ideia do coletivo para um foco individual. E uma outra coisa que este movimento vai trazer é a valorização das outras funções envolvidas na produção de um filme. Alguns dos diretores mais consagrados, que foram aqueles que produziram filmes que ficaram mais conhecidos são Louis Deluc, Marcel Lerbier, Jean Epstein, Abel Gans e Germain Dulac. E alguns destes filmes mais conhecidos são algumas destas imagens que você viu durante este vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu vou trazer cada vez mais movimentos e mais da história do cinema aqui no canal. Então, se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreve aqui, não esquece de ativar o sininho para saber sempre que tem vídeo novo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 Tchau.